Pessoal, tô na Feira da Barganha, é isso mesmo, Feira da Barganha é todo domingo aqui ó Das 7h às 14h e eu tô na entrada da Feira da Barganha Mas eu quero mostrar pra vocês ó, a parte de fora da Feira da Barganha, é isso mesmo, olha aqui ó Olha a parte de fora da Feira da Barganha Olha, quanta gente hein, quanta gente E olha aqui ó, olha essa rua aqui ó Essa rua aqui é tomada de gente ó, e bora lá Bora lá que nós vamos mostrar algumas coisas nessa rua aqui Na Feira da Barganha aqui de Sorocaba pro lado de fora, bora lá pessoal Pessoal, olha aqui quanta coisa tem aqui ó, é muita coisa, é muita gente Aqui tem muita coisa pra vender, você que vinha aqui na cidade de Sorocaba, estiver passeando Todos domingo ó, todos domingo aqui Olha, olha aqui os vendedores, vendedor Eles fazem a sua promoção, fazem a sua propaganda e nós aqui ó Compartilhando com vocês, mostrando Aqui tem muita coisa hein, muita coisa que vocês Nem imagina quanta coisa tem aqui ó, eletrônico Olha aqui, até drone tem aqui ó, até drone E bora lá, vamos aqui desbravar aqui essa rua aqui ó E mostrar pra vocês aqui na Feira da Barganha Aqui da cidade de Sorocaba, isso mesmo A Feira da Barganha é uma das maiores que eu conheço aqui no Brasil Porque tem muita coisa hein, muita coisa mesmo ó Olha, pessoal fazendo propaganda aqui é Olha aqui ó, olha aqui ó, até disco antigo tem ó Olha quanta coisa hein, quanta coisa aqui E nós aqui compartilhando com vocês ó, e mostrando aí ó, sapato então ó Aqui ó, sapato novo ó, aqui você escolhe o seu par de sapato e já sai com ele Ó, olha os preços ó, baratinho hein, baratinho, baratinho Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui É, ó aqui, aquelas vassouras caipira Aquelas vassouras caipira, ó, até frango tem ó Até frango tem aqui ó, pra vender aí ó Frango caipira Frango caipira Frango caipira, é galinha e frango Aí ó, galinha e frango, quanto tá saindo cada um deles? Quanto tá saindo cada um? Índio, índio Quanto tá saindo o preço? 60, é 70 pra 60 60 reais, aí ó, promoção hein E essas vassouras aqui? Vassouras se pega, é, eu tô vendendo a 40 Mas se pega a 12, eu faço a 25 É 30, é 30 Aí ó, pega uma é 30 Uma é 30 Cruz a 25 Ó, aqui na fila da Barganha, obrigado companheiro Obrigado Camelô, aqui é o camelô Aqui é o camelô, olha aqui Olha aqui, é bastante coisa aqui E vocês aqui passeando comigo aqui ó Vocês passeando nessa manhã aqui de domingo E nós aqui ó Mostrando pra vocês o que tem pra vender O que o pessoal faz aqui na Feira da Barganha Como que eles conseguem vender tantas coisas ó Como que o pessoal, é, é, como que é a rua aqui Como que é a Feira da Barganha E você tá tendo esse privilégio de tá comigo aqui ó Passeando, conhecendo aqui Um pouquinho da Feira da Barganha pro lado de fora Isso mesmo ó Tá tendo essa oportunidade ó Já, carca o dedo no like aí E compartilha os vídeos Porque ó Dá trabalho pra fazer hein Dá trabalho pra fazer E aqui Você encontra de tudo ó Fome você não passa aqui ó Fome você não passa aqui Aqui tem Olha a coxinha Olha os copões de coxinha aqui ó Bastante coisa aqui Tem pra vender Ó, pessoal Você que tá viajando Você que mora em Sorocaba Nunca teve oportunidade de vir aqui na Feira da Barganha Aproveita a oportunidade Venha conhecer a Feira da Barganha Porque é interessante hein Ó, é interessante a Feira da Barganha É você que gosta daquele Olha aqui Quanta coisa hein Quanto Aqueles anelzinhos ó Ó Olha aqui ó Essa daqui ó Interessante Olha Olha que bacana hein Que bacana Você vem aqui na Feira da Barganha E você Leva a sua aliancinha Porque Tem muita coisa aqui Muita coisa Parte de construção civil aqui Tem muita coisa Olha aqui ó Olha aqui Nós compartilhando com vocês aqui Mostrando um pouquinho Da Feira da Barganha Essa rua aqui pro lado de fora Isso é só um pedaço hein É só um pedaço Eu não posso parar de falar Porque aqui tem muito rádio ligado Som Dá direitos autorais Nos meus vídeos Então Eu tenho de ficar toda hora Narrando, falando Pra não dar direitos autorais E vocês aí ó Nos ajuda Compartilhando os vídeos E ó aqui ó Você tá passeando Nesse domingo comigo aqui Na Feira da Barganha Fazendo aquele passeio gostoso aqui Conhecendo um pouquinho Da Feira da Barganha E bora lá Vamos até o final Vamos até o final Dessa rua aqui ó Porque eu quero mostrar pra vocês Aqui ó Muita coisa que tem aqui Na Feira da Barganha Isso mesmo Ó pessoal Olha aqui ó Bicicreta É o que mais tem aqui ó Bicicreta Aqui ó Olha aqui ó Guardanapo É bastante coisa Produtos que ele tem Olha aqui que interessante É você que quer comprar Aquele produto pra carro Pra limpar seu carro Olha aqui Também você encontra E você encontra muita coisa Muita coisa Aí ó Cada barraquinha É uma diferente da outra É interessante o jeito Que o pessoal trabalha aqui Aqui tem lugar Pra todo mundo Vender o seu produto Isso mesmo ó Tem lugar pra todo mundo Vender o seu produto Aqui ó Aqui já é Tem banana Tem verdura Tem Olha Melancia Alface É bastante coisa E E nós aqui compartilhando Com vocês ó Tamanho dessas melancias Olha aqui Na Feira da Barganha E outra coisa aqui Que interessante ó Olha esses Jacazinho aqui De pôr roupa ó Olha aqui Esses balainha Artesanal Isso já não se vê mais ó Olha que interessante Esses balainha Artesanal E olha os cabos de enxada Olha os cabos de enxada Olha que bacana Que bacana Olha que interessante Aqui ó Máquina das Antigas Máquina das Antigas Essa ó Olha o nome Eu nem consigo ler esse nome aqui Eu nunca Olha aqui Aqui ó Colecionador ó Que gosta Olha a chave Interessante Os produtos Aqui que nós Estamos compartilhando Com vocês aqui Na Feira da Barganha E olha as bicicletinhas Olha as bicicletinhas Aqui ó Na Feira da Barganha Essas bicicletinhas Olha Pra criança Olha que bacana Que bacana Essas bicicletinhas Isso é tudo aqui Pro lado de fora Pro lado de fora Na Feira da Barganha Ó Pessoal ó Máquina de solda Vitro Olha aqui Essa ferramenta aqui ó O pessoal usava muito Nas Antigas ó Olha essa ferramenta aqui Enxada Aqui vocês encontram Bastante coisa hein Bastante novidade Isso mesmo Olha aqui Quanta coisa aqui ó E vamos passear Aqui na Feira da Barganha Nesse domingão E compartilhando com vocês aí ó Você aí que tá nos assistindo aqui E E tá nos prestigiando O nosso trabalho aqui Ó Um abraço aí a todos vocês Deus abençoa Agradecendo aí pelo Cem mil inscritos já do canal Graças a todos vocês aí ó Que compartilha Que assiste os nossos vídeos Um abraço a todos vocês E nós aqui na Feira da Barganha Nesse domingão Nós não poderia Deixar de tá compartilhando com vocês ó É muita coisa hein Muita novidade que tem aqui E olha aqui ó Olha aqui que interessante isso daqui Aí você que gosta de chave Você que gosta de coisa da antiguidade Olha aqui quanta coisa ó Olha quanta coisa Olha aqui a chave E marreta ó Parte de marreta ó Olha quanta coisa aqui Olha Olha os martelos Olha os martelos aqui ó Olha que martelinho top hein Que martelinho top aqui Olha aqui ó Outras ferramentas aqui As truques ó Que tem pra você escolher Chave também ó Ó Você pode escolher A chave que tem bastante hein Aqui era um martelo encabado Ó com cabo Olha aqui que esse Que top Esse martelinho aqui ó Chique hein E olha outras ferramentas aqui ó Aquela chaleirinha que você Queria comprar Pra ornamentar tua casa Olha aqui ó Olha aqui a chaleirinha que você queria comprar Olha que bacana hein Olha que top essa chaleirinha aqui ó Olha Olha aqui Ó interessante essa peça aqui ó Interessante isso daqui Parece que é uma máquina de De escrever Eu vou perguntar aqui ó Calculadora Olha que interessante Calculadora E olha o engenho de cana Das antigas Engenho de cana das antigas Olha isso daqui É aquele fumegador pra tirar mel Interessante os produtos que ele tem aqui É muito interessante Os produtos que ele tem aqui ó Bacana hein Bacana mesmo Você que vim aqui ó Procura o nosso amigo Ó nosso companheiro aqui Nosso amigo Deus abençoe viu Ó procura ele Que ele tem muita novidade Muita novidade mesmo Todos os domingos Ele tá aqui na feira da barganha Isso mesmo ó Todos os domingos Ele tá aqui E vamos desbravar pra baixo aí Que tem muita coisa Pra nós mostrar pra vocês ainda Pessoal Olha aqui quanta coisa ó E você que gosta de panela A panela que tem Pra você escolher ó Olha o tamanho Dessa frigideira aqui ó Pra você fazer aquele omelete ó E olha quanta novidade hein Quanta novidade Acompanha nós aí Que estamos compartilhando com vocês Olha aqui Essa máquina de costura ó Você que queria uma máquina de costura ó Pra você ornamentar tua casa Ela aqui ó Tá te esperando ó Olha quanta coisa tem aqui hein Quanta novidade hein Aqui você na feira da barganha Todos os domingos É das 7 às 14 horas Cidade de Sorocaba Aqui é fácil de encontrar hein Aqui você É próximo do Parque São Bento É um bairro muito conhecido aqui na cidade Parque São Bento Você chegando aqui No bairro Parque São Bento Você encontra a feira da barganha Isso mesmo aqui ó Quantas coisas aqui Quantas chaves Que é a chave que você precisa Olha aqui O que eu encontrei aqui ó Olha o que eu encontrei aqui Ó Você que é colecionador Olha Olha aqui Olha que interessante hein Aqui ó Ó Aqui na feira da barganha Isso mesmo ó Isso é de Fusca Isso daqui é a relíquia Já não se vê mais Eu acho que não tem nem pra comprar isso daqui Ó Você que De outra cidade Você vem aqui buscar Porque ó É de Fusca Interessante hein Interessante aqui Quanta coisa tem Olha aqui ó Olha Chapa de fazer lanche Aqui ó Isso daqui é de um Portão controle remoto E olha aqui Olha isso daqui ó O moinho Máquina de moer carne A outra aqui ó Grande e pequena Isso daqui também ó Uma máquina de moer carne A outra aqui ó Olha esses Para-choque aqui ó Pessoal Para-choque de Fusca ó Olha aqui Você que interessa ó É interessante hein E olha aqui ó Vai embora Nós estamos aqui nesse domingão Passeando com você E você está comigo ó Acompanhando esse vídeo E passeando aqui na feira da barganha E nós aqui ó Mostrando tudo 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 aqui Para você na feira da barganha Olha Que interessante isso daqui hein Aí ó O pessoal faz O pessoal inventa tudo aqui Para vender ó Isso é interessante Amarrou os pregos aqui ó Os preguinha Olha quanta gente hein Você aqui ó Que nunca veio Nunca Teve oportunidade Está acompanhando Está vendo Como que é a feira da barganha Isso é para o lado de fora Para o lado de dentro Ainda tem mais Tem muito mais do que aqui Tem muita coisa hein Muita coisa E olha aqui Mais ferramenta Aqui tem muita ferramenta hein Muita corrente Olha as correntes ó Olha as correntes Ó Pneu de carrinha Será que esse carrinho de mão Que você já está querendo jogar fora Porque o pneu O eixo estragou aqui ó Vocês encontram aqui Olha a chave Olha a chave hein Olha a chave Chave de boca Chave ali Ó E olha a marretinha A marretinha Olha essa daqui De cortar parede ó Da parede A outra marretinha Ó Um cilindro de pão aqui ó Olha aqui ó Serrinha Olha esse facão ó Das antigas hein Das antigas Olha o outro facão lá ó Olha o preço dele Quinze reais ó Quinze reais esse facão aqui Ó Sabe aquela chave Chave de De carro Antiga Ó Aqui ó Vinte e cinco reais Cada uma Vinte e cinco reais Olha essas truques aqui ó Sai vinte reais Cada truquesa dessa ó Vinte reais Esses dois conjuntos aqui de De pôr no fogão ó Vinte e cinco reais Tá faltando aí ó As colheres de pedreiro Olha essa colherzinha aqui ó Dez reais A outra maior Vinte e cinco Dez Olha aqui ó Os enxadão ó Vinte e cinco reais Esse enxadão Esse enxadão aqui vinte Aquele outro xadãozinho lá Quinze reais Aí tem um outro xadão lá grandão ó Vinte e cinco Nós aqui compartilhando Esse martelo aqui ó Quinze reais Esse martelo ó Eu já passei do canal uma vez Que o martelo quando é bom Ele é aqui assim ó Ele não é gasto E esse tá top Esse martelo aqui É das antigas e bom Aqui ó Não foi gasto Aqui pra vocês verem ó Não tá redondo Não tá redondo O martelo quando Ele é ruim Ele vai gastando aqui ó Ele vai gastando Olha aqui as marretas Um caneco pra Um bico de revólver de pintura ó E olha que interessante Essa cavadeira aqui ó Que interessante hein Ó a boca dela É que tira muita terra hein Cinquenta pau hein Ó das antigas Cinquenta reais Que é você que gosta De fazer aquele buraco Pra fincar o morão E ó A mostradinha aqui ó Olha aqui pro A mostradinha hein Olha aqui Vamos ver quanto que tá isso daqui Cinquenta reais ó A foice do amostradinha Cinquenta reais E se você quiser a outra também Ó pode levar duas hein Quarenta essa ó Essa não é um pouco torta Olha lá a pá Essa cavadeira aqui Essa cavadeira aqui é mais menor Quarenta reais Aquela pá lá Quarenta E olha os espetos aqui ó E bora lá pessoal Vamos continuar o nosso passeio aqui ó Porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda hein É a primeira vez que eu faço um vídeo completo aqui dessa rua Primeira vez ó Mostrando pra vocês tudo o que tem aqui nessa rua aqui Você tá acompanhando comigo Aí sentado no sofá Sentado aí na sua varanda Assistindo o nosso vídeo E acompanhando esse vídeo por completo Por completo Aí você que gosta de CD ó Olha aqui ó Aqui tem as fitas cassete antigas E também tem os CD ó CD antigo Você encontra aqui Olha aqui o serrote ó Serrote E bora lá Vamos aqui Descer aqui Desbravando essa Essa rua aqui Mostrando pra vocês O que vende aqui ó O que vende ó O pessoal pega piques aqui também ó Pega piques Você leva o seu abacate Aqui ó A temóia Olha aqui Quanta temóia hein Você gosta de a temóia? Olha lá ó Nove reais o quilo E a caixinha de morango ó Cem reais E bora lá pessoal Bora lá Olha os banquinhos Olha os banquinhos ó Olha vamos ver quanto que tá cada banquinha O caramelo passou aqui ó Ah não é o caramelo Não é Olha aqui Trinta reais cada banquinha desse Pessoal vou fazer um banquinho desse Tem de ter ferramenta aí Olha aqui Trinta reais Se você negociar Você compra até por vinte e cinco reais Um banquinha desse Aí ó Ele dobra Olha como que ele faz aqui ó Ele é dobrável Que legal Bacana hein Bacana esses banquinhos aqui Trinta reais Isso é a feira da barganha Isso mesmo Feira da barganha Muita coisa Muita coisa aqui ó Muita coisa Olha o tamanho dessa chave Chave de Itu Isso mesmo ó Esta é a maior chave que eu já vi Esta daqui é a maior chave que eu já vi ó Chave de Itu Olha o tamanho dessa chave Chave de boca Grande hein Tem muita coisa ó Olha quanta coisa aqui Quanta coisa tem aqui ó Aqui Ah que colecionador aqui ó Pra você que é colecionador Aqui ó Olha que interessante hein Ó Coisa de De brinquedo Olha aqui as correntes ó As correntes aqui também Você que quer comprar corrente Precisa de corrente Aqui mais ó Mais coisa Aqui de fogão ó Isso é difícil de Chapa de fogão Fogão de lenha ó Chapa de fogão de lenha E olha aqui Olha aqui o zapá Enxado E Bora lá Bora lá mostrar pra vocês aí Quanta coisa hein Quanta coisa Quanta coisa Quanta coisa tem aqui na Feira da Barganha Pessoal Aqui na Feira da Barganha Vocês encontram de tudo Ó Fome aqui isso aí não passa Não é verdade moça Aqui tem de tudo Marmitex Calma aí Você vende marmitex Frango O que Calma aí Mostra pra nós o marmitex aí Olha aí o marmitex Comida de carioca Comida Paraíba também Quanto que é cada marmita dessa Doze reais Doze Baratinho Aí ó Pessoal que vê ela aqui na Feira da Barganha Ó Fogo Acebolado Calma aí É Você mesmo que faz essas comidas É Você mesmo que faz Você mesmo que faz Olha Parabéns hein Parabéns aí Pra você aí ó Ganhando dinheirinho Vendendo a marmita E quem encontrar ela aqui na Feira da Barganha Ó Já compra a marmita Leva a marmita Como que é seu nome? Isaura Isaura Ó Compra a marmita Isaura Leva pra casa Que quem tá aqui levar a marmita Precisa fazer comida em casa Leva já a marmita né Dá pra duas pessoas comer Ó Ó lá Vendedora de marmitex Ó que bacana hein Essa é novidade Eu não vi na Feira da Barganha ainda Eu não tinha visto A primeira vez Que eu vejo na Feira da Barganha Vendendo marmita Ó que bacana hein E vai lá ó Aí ó Ganhando dinheirinho E nós compartilhando com vocês aí Quem tá assistindo o nosso vídeo Vê ela aqui ó Já leva a marmita pra casa Não precisa fazer comida hein Leva duas Já fica pro almoço e pra janta Beleza Ó Vinte e quatro reais Você almoça e janta Isso aí Ó aí Aqui ó Quem gosta de colecionar Olha a conta Qual o machado aqui ó Olha o machado Olha aqui ó Olha que top esse ferrinho aqui ó Esse ferro aqui é o ferro à brasa Ferro das antigas Esse ferro É interessante Como que faz pra passar roupa com ele Ó pra você ver As moças que tá assistindo nossos vídeos Ó Presta atenção Hoje vocês tem moleza Mas antigamente a sua mãe A sua avó Passava roupa nisso ó Ó Colocava Fazia brasa no fogão de lenha Colocava a brasa aqui dentro E ó Testava ele aqui ó Dava uma cuspidinha no dedo e passava aqui ó Se tivesse estralando O ferro tava quente Era só passar roupa hein Só passar roupa Interessante isso Olha aqui Quantos anos tem esse ferro aqui hein Quantos anos Ferro de passar roupa no dedo e passava Ferro de passar roupa das antigas Hoje se tornou uma peça De colecionador Colocar na casa Assim um ambiente ó Você pinta ele E olha aqui ó Olha as tesouras aí Tesoura de jardim Boa tesoura hein Boa Aí ó E barata as tesouras aí Tesoura de jardinagem E nós aqui ó Ó Quanta coisa tem hein Que o pessoal vende de tudo hein O pessoal vende de tudo Aqui não perde nada 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 Olha aqui ó Que vocês encontram na feira da barganha Olha aqui ó Olha aqui E é engraçado que cada um tem um Um jeito de Ah bicicleta E ó Cada um tem um jeito de É de chamar atenção aqui ó Esse tá no subiu O assobiano pra chamar a atenção dos clientes Olha o feijãozinho aqui ó Olha o feijãozinho Passa no cartão E olha o feijão aí Olha que interessante pessoal Aqui cada vez que nós passa aqui ó É novidade ó Olha aqui a linha Quanta linha hein Ó Isso daqui também já É uma coisa que já quase não se Não se vê mais ó Essa desempenadeira de madeira De madeira Olha essa ferramenta aqui Eu não conhecia É Não sei o que que é Mas interessante hein Interessante Deve ser alguma coisa de De carpinteiro E ó Olha uma bomba ó Olha uma bomba De água aqui ó Olha Uma bomba d'água ó Você puxa a água do rio Pra sua casa Olha a bombinha E a panela de pressão E Olha aí o pessoal Olha a feira da barganha Bora lá hein Vamos desbravar Ó pessoal Cada um chama a atenção Daquilo que pode Ó amigão Beleza Bom dia tudo bem Rapaz você aqui Você vende esses produtos aqui E pra chamar a atenção do pessoal Você vai no apito Eu vou no apito É isso daí É beleza Então bora lá Vamos ver como que você faz aí Pra chamar a atenção do povo Aí ó Esse vendedor Bebê Vendedor aqui da feira da barganha Vai no apito Olha o companheiro Desabeçou viu Aí ó Passa aqui Compre alguma coisa dele aí ó Porque o cara é bom A garganta não ajuda A garganta não ajuda Mas ele vai no apito A tarrafa Olha a tarrafa E olha aqui ó Tudo no apito O pessoal vai A garganta Porque ficar Gritando A garganta não aguenta É muito tempo E o pessoal improvisou Aqui no apito E nós aqui ó Desbravando Compartilhando Aqui com vocês Olha quanta coisa aqui ó Olha quanta coisa aqui Quanta mercadoria aqui ó Quanta mercadoria Olha aqui Quanta mercadoria aqui ó Aqui você Você já chega e já leva Sua mercadoria Olha aí quanta mercadoria Só você chegar aqui ó Já leva a mercadoria aí Negócio em cima de negócio Você que mora aqui Sorocaba Você que mora aqui Na região de Sorocaba Você mora Cidade próximo Vem aqui conhecer A feira da barganha Porque você vai gostar hein Que Alguma coisa Você vai levar Pra sua casa ó Alguma coisa Você vai levar Pra sua casa Porque Tem muita coisa aqui hein Olha aqui Olha a pimenta Vamos ver o preço Desse pé de pimenta Produzindo hein Produzindo Olha aqui ó Vinte e cinco reais Ó Pimenta Produzindo Olha aqui ó O pessoal fala que Vai plantar arruda Não tem Arruda É duro pra pegar Aqui ó Pesão de arruda Aqui Alecrim junto aí ó Você leva o pé de arruda E o alecrim De presente Leva o pé de arruda E o alecrim De presente aqui Amigo Quanto que é esse daqui Esse vaso aqui Quanto que é Quarenta Quarenta reais Aqui ó Você compra arruda E ganha o pé de alecrim Olha que tamanho Barato hein Barato Você não consegue A outra aqui ó Compre esse vaso Já ganha o pézinho De arruda junto ó E o pessoal falou Que é duro pra Pra plantar arruda Porque arruda É duro pra pegar Não é mesmo amigo É duro pra pegar Tem que ter as manhas né Você tá de parabéns Aqui ó A mercadoria dele Aqui ó Que bonito daqui Olha que bonito Aqui olha Esse vasinho aqui ó Decorativo ó Daqui você pode deixar Na janelinha do banheiro Olha aqui Olha aqui Qualidade do produto dele E olha aqui ó O que eles aprontaram aqui Olha Olha que interessante Não entende mostrar pra vocês Olha Isso daqui é uma garrafa pet Olha que bacana hein Aqui ó Não isso daqui A gente precisa mostrar Com carinho Porque aqui ó O pessoal fez com muito carinho Isso daqui Olha que interessante ó A pessoa A pessoa plantou Na Numa tampa de Ele pegou Acho que uma madeirinha Colou aqui ó Colou a madeirinha E pegou a tampa da garrafa Plantou aqui ó Plantou Essa Você pode plantar Outras mudas de flores Também ó Jogou umas pedrinhas Decorativas Em cima da terrinha E olha que top Que ficou hein Que top Parabéns Parabéns Eu falo pra vocês Que o povo brasileiro Eles são muito criativos O povo brasileiro É muito criativo Nós temos de tirar o chapéu Para o povo brasileiro Porque o povo brasileiro Aqui ó Esse bambuzinho aqui É uma coisa também Quase vocês não encontram Por aí ó Quase vocês não encontram E olha que interessante Que interessante aqui A mudinha aqui ó Vocês encontram aqui Na feira da barra Olha que quanta Quanta Arruda aqui Olha aqui Quanta mudinha de arruda Ó Você vem aqui Leva Ó Outra planta aqui Que você É difícil de você encontrar Ó É difícil de você encontrar Essa daqui ó Losma Ó Losma Ó É o melhor Para o estômago Não adianta Porque a losma É o melhor Que tem para o estômago E hoje eu sei Quase não se encontra mais Daqui tá virando relíquia Ó Olha aqui a mudinha Você leva Você planta No seu terreno No seu quintal No vaso Vai produzir Você não vai ficar Com dor no estômago Mais E olha quantas coisas aqui Aqui na feira da barganha Obrigado amigo Falou Tchau Aí ó Isso é a feira da barganha Aqui ó Essa avenida toda aqui ó Essa rua toda Que tomada de gente Aqui tem de tudo Aqui você chegando aqui Você leva alguma coisa Porque O pessoal bacana O pessoal simpático Os vendedores aqui Eles vêm para vender Isso mesmo Eles vêm para vender E aquela ó Olha lá Aí ó Os vendedores são bons De lab Aqui É bom vendedor Os caras negociam aqui ó Aquela máquina Que você precisava De cortar madeira Tá te esperando aqui ó Barato Barato Dá com garantia Você pode levar Todo domingo Ele tá aqui na feira da barganha E ó Você vem buscar aquela máquina Que não vai cortar mais no serrote Não Chega de sofrer Chega de sofrer Sofrer é passado Isso Aí ó Escuta o conselho do vendedor aí ó Escuta o conselho do vendedor E olha essa maleta aqui Não Olha essa maleta aqui Você fica tirando Parafuso aí na mão Aqui é tudo Como que chama isso Chave catraca Chave catraca Aqui ó Ó Isso daqui serve em qualquer lugar Você tira qualquer parafuso Aperta do jeito que você gosta E olha Olha aqui Tem da pequena Tem da grande E ó Ele fala que você viu no canal Chega aqui Conversa com ele Seja também um bom comprador Que você compra um produto aqui Ele faz um descontinho Você tira o cafezinho Corte o preço também Olha lá Olha lá Ele corta o preço aqui Ó Corte o preço Ó Vou cortar o preço aqui hoje Chega aqui E fala Ó outra coisa bacana aqui ó Outra coisa bacana aqui Para você instalar Olha aqui que bacana ó Ó o precinho ó Você já leva Isso não pode faltar aí ó Essa chave É para o carro Ó Serve para tudo Tem chave de fenda Chave Philips Essa não pode faltar No porta luva do carro Ó O pessoal que tem carro aí ó Ó O pessoal que tem carro ó Essa ferramenta aqui Não pode faltar ó Obrigado amigo Valeu Valeu Deus abençoe Amém Olha aqui hein Olha aqui quanta coisa Quanta coisa hein E vocês aqui comigo Passeando aqui na Feira da Barganha hein Olha veja o que interessa Para vocês aí Veja o que interessa aí Venha buscar aqui Porque Aqui tem muita coisa Aqui tem de tudo Que vocês precisam Que vocês imaginam Olha aqui ó Olha aqui Que infinidade de coisa Que você tem Aqui ó Essa peça aqui também É bacana Para você pulverizar Sua planta Pulverizador Olha Tá Tá funcionando Perfeito Olha aqui ó Você precisava De um De um De um pegador desse Olha aqui ó Olha aqui Olha aqui Ah que interessante isso hein Olha aqui Um par de espora Isso mesmo aqui ó Isso já não se vê mais É quase Coisas da antiguidade O pessoal hoje pouco Antigamente o pessoal Andava muita cavalo Então usava muita Espora né E hoje ó Já não se vê É uma peça de decoração Eu posso falar Porque Eu sempre andei de cavalo Mas eu tinha dó Depois aqui na Pra fazer o cavalo andar Eu Eu não usei isso daqui Na minha infância Mas se torna Uma peça decorativa Eu posso falar Que eu tinha Eu colocaria na minha sala Uma peça decorativa dessa E relógio Quase não tem Aqui ó Ó Relógio quase não tem Olha aqui pra vocês verem Olha que interessante hein Que interessante Vocês acompanhando aqui Com nós aqui Na feira da barganha Os produtos que tem Pra vender aqui ó Os produtos que vende aqui Ó E vem com nós aqui Que Estamos já chegando No final dessa rua aqui Olha aqui ó Olha que interessante aí ó Esperando você Esperando Feira da barganha É isso mesmo Estou aqui na cidade De Sorocaba Eu moro na cidade De Sorocaba Gosto da cidade De Sorocaba Muitos anos eu moro aqui Por isso que o meu canal É Wagner Sorocaba E eu como todo lugar no Brasil Ou onde eu passar Eu gosto de fazer divulgação Porque o povo brasileiro São um povo inteligente Isso mesmo O povo brasileiro Além de inteligente São trabalhador O povo brasileiro Eles 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 conseguem No pouca coisa Eles conseguem Inventar alguma coisa Então eu admiro muito Porque eu viajando por aí Eu vejo Muitas pessoas Com inteligência E ó Eu só tenho de parabenizar A todo o povo brasileiro Aqui a cidade de Sorocaba Aonde eu nasci O Paraná É um Um estado que eu admiro bastante também O estado do Paraná E um abraço aí pra todo o pessoal do Brasil Isso mesmo Porque cada lugar Cada lugar Aí ó Paranaense É Paranaense? Da onde cede o Paraná? Lupionópolis Como que é o nome? Lupionópolis Fica próximo de qual cidade? Próximo de Santanargo Sul E Santiná Divisa do Rio Paranapanema Ah divisa do Rio Paranapanema Aí ó Conterrâneo Paranaense aí Deus abençoe Você comprou alguma coisa aí ou não? Ó Já comprei arame Comprou? Mostra aí pra nós aí Aí ó Olha aí Comprou arame R$25 reais Dois rolos de arame Tendo que um na loja custa R$25 Calma aí Dois Não mostra pra nós O pessoal da vez não acredita que a gente fala Porque aqui ó Ele Nós não conhece ele Aqui ó Você pagou os dois por R$25? R$25 reais E na loja? Só um custa R$25 Só um custa R$25 Só um custa R$25 aí ó Aqui o segredo aqui pra comprar Aqui tem de pechinchar É Tem de chegar e não comprar na primeira pegada Não, não Ele falou o valor Você fala o seu mesmo Aí Não, gostei dessa Como que é? Ele fala o valor Você fala o seu aí Olha aqui ó A pessoa que vende faz o valor E aí a gente fica namorando Calma aí Aqui tem de pechinchar mesmo Eletrônico tem que testar Calma aí Eletrônico tem que testar Tem que testar Por isso que eu já trago o motinho Ah, legal aí ó Ah, aqui ó Boa pegada ó Você já traz isso? É, pra poder testar eletrônico Porque às vezes você leva as coisas que não tem feito Ah, tá Aí você traz isso, testa E outra coisa E pra testar a bateria Eu tento, tá bom não Legal Legal Mas ó Prazer aí te conhecer o C Ó Ótimo comprador E o pessoal aqui é ótimo vendedor, né Os caras são bons pra vender Fala a verdade O pessoal aqui é da Feira da Barganha aqui Os caras vendem É bom de lábia E o C é ótimo Você tá de parabéns Deus te abençoa, viu Boas compras pra você aí Ó, e aqui tamo terminando ó Terminando mais esse vídeo ó Com essa pessoa bacana que encontramos aqui Esse Paranaense Ó, e o cara Ele deu dica aqui Ele traz um aparelho pra testar Ele traz o aparelho pra testar Olha lá Ele tá de olho ó Ele tá de olho lá E alguma coisa lá ainda Olha lá Ele tá tentando negociar ó Olha lá Ele tá tentando negociar ó Ele tá tentando E Calma aí Toda vez que você vem aqui na Feira da Barganha Você compra alguma coisa? É difícil E o pessoal de fora Que tá nos assistindo Pode vir aqui na Feira da Barganha? Pode vir É a melhor da região Melhor da região Eu posso falar a melhor do Brasil Porque é grande aqui não? É grande É grande Aí ó Esse é O conselho desse conterrâneo aí De Paranaense E olha E vai mais pra cá ainda Isso daqui vai mais pra cá ainda E ó Nós já vamos terminar o vídeo por aqui Deus abençoa Deus abençoa todos E até o próximo vídeo do canal Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Deixar o seu like Porque dá trabalho pra fazer hein E agradecer aí a todos os pessoal aí Esse pessoal da Feira da Barganha Que bacana hein Que apoia nós aqui Dá maior apoio pra nós E ajuda nós a fazer vídeo Pessoal bacana Simpático aqui da Feira da Barganha E olha aqui Olha Ela vai até Faz essa rota aqui ó Ela vai até o final da avenida E a da avenida Ela volta aqui Aonde nós passamos Fica com Deus Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo do canal pessoal